Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live do Sexo Sem Dúvida e mais um dia nós estamos aqui para começar o dia falando de sexo de uma forma leve, livre, solta, como o sexo deve ser. Sejam bem-vindos, bem-vindas, fiquem muito à vontade por aqui. Hoje o assunto é extremamente interessante, até um pouco polêmico, porque a proposta é falar por que transar frequentemente, desculpa, por que transar na cama frequentemente pode ser um problema? Já que a cama é o local onde a gente mais tem relações sexuais e será que pode ser mesmo um problema? A gente vai conversar a partir de agora sobre esse assunto e independente de onde você estiver, se você estiver na cama ainda, se você estiver se preparando para ir para o trabalho, se você estiver ajeitando o filho, preparando o café, sinta-se muito à vontade onde você estiver. A proposta hoje é falar justamente disso. Até onde transar na cama pode ser bom, até onde pode complicar algumas coisas, mas espero levar para vocês, de uma forma simples, clara, objetiva, nesses 30 minutos que a gente tem de live, um pouco das coisas que talvez não falam para a gente. O que pedem é que a gente tenha sexo bom, preferencialmente todas as vezes, mas não contam segredos, não dão dicas, né? Que façam isso acontecer, pelo menos a maioria das vezes com que a gente se relaciona. Então, é um prazer para mim estar aqui, como é para toda a equipe do Sexo Sem Dúvida, que todos os dias leva informações sobre sexo, para que você tenha uma qualidade de vida e saúde sexual cada vez maior. Então, gente, fiquem à vontade, essa live aqui é para ser bem agradável, façam a pergunta que vocês quiserem, que eu vou tentar responder todas que chegarem, à medida que elas forem chegando. Tá bem? Então, vamos lá, né? Para a gente começar a conversar, um sexo bom, uma transa boa, para ser gostosa, é preciso manter o cérebro excitado. O que significa isso? É preciso manter o cérebro em estado de excitação. Conexões acontecendo. Significa que um cérebro que mantém esse estado de excitação e se interpreta isso como sendo algo bom, torna o momento do sexo uma coisa gostosa. Por exemplo, uma coisa que você gosta no sexo, pense aí, uma coisa que acontece no sexo e que excita você bastante. Esta coisa que estiver acontecendo aí, quando ela está acontecendo, ela está mantendo o seu cérebro em estado de excitação. Ou seja, as suas conexões estão agitadas, estimuladas, excitadas. Por isso que torna isso bom e é interpretado por você como sendo algo bom. Ok? Essa parte da teoria é um pouquinho mais difícil de entender, mas estou tentando levar para vocês de uma forma bem simples. Digam se vocês estão entendendo aí. Ok? Então, sempre que a gente vai para uma trans, uma relação sexual, e a gente diminui a excitação, diminui as conexões neuronais, diminui os estímulos, diminui as entradas de estímulo, o nosso cérebro vai deixando de se excitar. O que acontece? O cérebro começa a ficar menos estimulado e, portanto, o sexo vai perdendo um pouco da graça. Vamos lá. Alguns pontos que não falam para a gente, e aposto que nunca contaram para você, sobre transar na cama. E eu quero levar agora aqui para que você possa fazer um pouco diferente, se quiser fazer da intimidade um momento gostoso. Olha só. Vamos lá. De curiosidade. Você sabia que na posição totalmente horizontal que é onde o colchão estimula a gente a ficar, a posição horizontal vai desligando os estímulos, ela vai desligando os cinco sentidos, ela vai desligando o potencial de visão, de audição, de olfato, de paladar, de tato que a gente tem. E uma vez que nessa posição a gente se encontra, a gente vai desligando os estímulos que chegam no cérebro. Primeira dica. E o que a cama faz com a gente? Ela incentiva a gente a deitar. Porque nós passamos seis, sete, oito horas por dia ali deitado. Então, o nosso cérebro sabe que aquele local, a tendência é a gente deitar. Se vocês querem aumentar a excitação, se vocês querem se sentir mais estimulados e com um sexo melhor, evitem as posições sexuais em que você fica completamente deitada ou deitado sobre o colchão. Então, a cama pode deixar de ser estimulante se a gente não cuida de alguns detalhes. Por que que fora da cama, então, tende a ser um pouquinho mais estimulante para muitas pessoas? Porque fora da cama a gente tem a tendência a não ficar tão deitado. Tragam isso na memória e tentem perceber se não é mais ou menos assim. Se você está totalmente deitado na cama, por exemplo, e está vivendo uma situação de intimidade, é só você sair da cama, ficar em pé fora da cama, que a tendência aos estímulos começarem a subir. Portanto, transar na cama frequentemente tende a ser desestimulante. Eu falo sempre para os meus clientes o seguinte, que a gente tem casas, apartamentos de 80, 60, 80 metros quadrados, 100, muito mais às vezes, e os casais costumam transar em dois por dois. Não só transam frequentemente em cima da cama, que é dois por dois, um metro e oitenta por um metro e oitenta, quando é grande, e esquecem todos os outros locais que seriam fora da cama. E se não bastasse, os casais não transam só em cima da cama, ou frequentemente ao local que mais se transa, mas como também dormem anos na mesma posição. Então, se o marido dorme do lado direito, a mulher do lado esquerdo, assim se passam 10, 20, 30, 40 anos dormindo do mesmo jeito. O que isso faz com o cérebro? É o mesmo estímulo, do mesmo jeito. Depois de um tempo, o cérebro já não se excita mais. Ele já não se mantém estimulado. Por quê? Porque é a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma posição. Os casais passam 40 anos dormindo na mesma posição. Você consegue entender que isso para o cérebro traz um desestímulo? Pense nisso. Então, dormem do mesmo jeito, com uma grande frequência, o homem mais próximo da porta, isso frequentemente se repete, não sempre, mas frequentemente, e muitos anos do mesmo jeito. E, portanto, muitos anos transando em cima dessa mesma cama. O que acontece? Começa a baixar os estímulos. E se começa a baixar os estímulos, o sexo vai perdendo a empolgação, vai perdendo a excitação. Portanto, quando for em transar, se sobretudo for na cama, onde o cérebro está acostumado a ir para a cama e deitar, evitem as posições totalmente deitadas. Fiquem naquelas posições onde você consegue manter um leve ângulo, uma leve angulação do seu corpo, com o travesseiro, a almofada, sei lá o que estiver atrás. Saindo da cama, ficando fora da cama, já excita mais. Tende a excitar. Portanto, evitem isso e associar a cama à posição totalmente deitada. Ok? Então, tá bom. Vamos lá. Por que que no mesmo quarto, na mesma cama, frequentemente, é menos estimulante? Por que no mesmo quarto, frequentemente, nós não temos estímulos? Em geral, os quartos são neutros, são projetados com paredes de uma mesma cor. Raras vezes, a gente bota alguns estímulos diferentes. Poucas vezes, a gente coloca estímulos olfativos ou alguns sons no quarto que estimulem. Porque o quarto foi feito para dormir, a cama foi feita para dormir. Na maioria das vezes. E aí, a gente tende a fazer o quarto preparado para dormir e não é preparado para transar. Portanto, a cama incentiva a gente a muito mais a dormir do que transar. Vocês conseguem entender? Não tem estímulos visuais, cores, não tem cheiros diferentes, não tem sons que nos excitem. A cama, o quarto, frequentemente, foi desenhado para relaxar, ficar tranquilo. Então, se eu estou relaxando, ficando tranquilo, como é que eu vou me excitar para ter uma boa relação sexual? É, na verdade, duas pontas que não se conectam. Uma terceira coisa que influencia muito quando os casais vão para uma relação em cima da cama é o fato que frequentemente se toma banho antes de deitar. Ah, então, vamos deitar, a gente toma um banho, né? Porque, às vezes, está preparado para ir dormir e, em cima da cama, começa uma relação sexual. Não é um problema sentir cheiro de perfumes e cremes e tal, pelo contrário. Mas o que acontece quando a gente toma banho para depois ir para a cama e ali querer transar, a gente retira no chuveiro todos os resquícios, todos os, como é que eu vou falar? As partículas que ficam sobre a pele chamada, partículas da excitação sexual, conhecidas assim, chamada ferormone. Então, quando a gente toma um banho e essa água lava o estímulo, ela joga para o ralo tudo que fica sobre a pele, que é interpretado por quem está com a gente, quando ela sente pelo cheiro ou pela boca e capta esses ferormônios, ela se sente excitada. Se eu tomo um banho para ir para a cama para deitar, frequentemente eu lavo essas micropartículas e portanto eu tiro uma parte do estímulo. Frequentemente quando nós vamos para a cama a gente passa uma água antes e aí a cama significa que estar ali é muito mais para dormir do que para transar. Imagina isso, gente, feito frequentemente, muitas vezes. Então, três fatores já que influenciam. Quero só fazer um parêntese aqui que eu não estou dizendo que sexo bom, que uma transa boa ela não possa acontecer em cima da cama. Acontece. Agora, frequentemente sendo feita em cima da cama ela vai acabando com o desejo, vai acabando com a excitação. Se você que está acompanhando aí gosta às vezes de uma relação sexual num ambiente mais aberto, num ambiente às vezes de um pouco de risco, veja se esses outros locais ou quando se sai do quarto e vai para a sala, para a cozinha, para a lavanderia ou para qualquer lugar, veja se isso por si só já não gera novos estímulos. E gerando novos estímulos vai gerar excitação, portanto o cérebro se agita, portanto nos excita e aí em consequência a gente tem melhores percepções, melhores percepções seria a palavra do estímulo que está chegando. Então, quebrar com aquela coisa da rotina do mesmo de novo acontecendo num pedacinho pequenininho dentro do quarto é sempre muito indicado e é extremamente saudável. a cama é um dos ambientes mais seguros que a gente tem no nosso quarto e ambiente seguro faz com que conexões nossas diminuam, conexões neuronais, as células do cérebro que se comunicam, os neurônios, quando nós estamos num ambiente seguro nós diminuímos essas conexões, portanto a cama como um ambiente totalmente seguro, absolutamente seguro ou muito seguro pelo menos tende a ser desestimulante por si só por isto porque ali eu diminuo as minhas conexões. Conseguem entender por que que é saudável sair da cama se você deseja também boas relações sexuais, bons momentos de intimidade, bons momentos no sexo? Que é sempre indicado fazer isso? ninguém é obrigado a nada, no sexo ninguém é obrigado a nada, mas é saudável que se faça diferente, é saudável que se quebre com a rotina e tem casais que transam, dormem do mesmo jeito como eu falei, transam a vida inteira em cima da cama e aí esperam excitação alta. É um pouco difícil de alcançar se for feito assim. Outra coisa que a cama de casal frequentemente está no quarto de casal que frequentemente está perto do quarto dos filhos. Portanto, a cama de casal transar em cima dela frequentemente significa que estamos transando próximo do quarto dos filhos e isso sobretudo para as mulheres deixa de ser estimulante porque tende a deixá-la preocupada com o som que pode sair, com o som que pode chegar no quarto do filho, que ele pode chegar a qualquer momento. Claro, fica a dica, tranque a porta, né? Isso dá mais segurança no sentido de que o filho não vai chegar, portanto, vocês conseguem vivenciar a intimidade melhor ali dentro. Mas vejam, a cama pode ser muito boa? Pode. Pode ser uma delícia? Pode. Mas se a gente não cuidar de algumas coisas, ela pode ser um ponto de desestímulo. Então, eu trouxe aqui para vocês cinco, seis fatores que influenciam. A partir de hoje, comecem já a cuidar disso, comecem já a fazer diferente. Por exemplo, se a cama incentiva a ficar deitado, que tal experienciar posições onde você fica deitado, sobretudo, se você sair, se você só sair do colchão, já mudou muita coisa, já voltam a acontecer novos estímulos. Ok? O quarto, em volta da cama, se tiver algum estímulo, uma luz diferente, uma parede diferente, um quadro diferente, alguma coisa que quebre com aquilo que você já está acostumado, um cheiro, um perfume diferente, já tende a estimular esse sexo na cama. Porque se ele ficar o ambiente para relaxar, para dormir, ele vai ficar do mesmo jeito, isso tende a não ser estimulante. Então, dois pontos. Terceiro ponto, se você vai para a cama para dormir, e frequentemente tomar banho antes de dormir, a cama começa a representar um momento de relaxamento, de retirada de ferormônios, e portanto, a gente tende a ir para dormir. E o cérebro, repetidas vezes, fazendo isso, a gente chega na cama e começa a dar sono. Não é mais ou menos assim? Então, por isso que muitas vezes, na sala, na cozinha, no banheiro, na varanda, onde for, frequentemente, tende a ser mais estimulante, por si só. Só por sair daquele espaço de uma cama, de um espaço de dois por dois. Então, sair do ambiente seguro, né, de você ir para um ambiente onde não é o local que o teu cérebro se sente absolutamente seguro, que é ali, na cama, e ele está preparado para dormir, e a gente só consegue dormir onde se sente seguro, isso é uma questão antropológica. Então, se a gente vai para o quarto, a tendência é dormir, e se é dormir, ali eu crio uma conexão e cada vez mais eu começo a entender esse ambiente como um ambiente seguro. E, sendo seguro, vou dormindo cada vez mais tranquilamente e, portanto, onde há sono, sexo não entra. Entendam que é preciso mudar algumas coisas. Por isso que, às vezes, num hotel, num hotel para quem gosta, mas nas férias, frequentemente, a gente tem bons momentos de sexo, porque além de estar relaxado, relaxada, descansado, descansada, a gente, frequentemente, está num novo ambiente. A gente muda os estímulos, a gente sai da nossa cama, que, frequentemente, a gente esteve aí durante o ano, e muitos anos, às vezes. Então, gente, façam a pergunta que vocês quiserem, tá? Que eu vou estar respondendo aqui. Né? É... para vocês entenderem, a cama pode ser um ambiente muito gostoso e pode deixar de ser tão gostoso se a gente não entende algumas coisas. Essas dicas de que sexo completamente deitado diminui os estímulos e é o que a cama tende a fazer, bota um dos dois numa posição completamente deitada, frequentemente, nas posições que a gente vai fazendo. posição papai e mamãe, frequentemente, a mulher está deitada com as costas no colchão, né? Ou na posição de cavalgada, o homem está completamente deitado e a mulher está por cima. Então, alguém normalmente está no colchão. Já se a gente vai para a sala, o sofá talvez não seja tão confortável, então a gente, mesmo que esteja numa posição talvez não tão confortável, é isso que mantém o estímulo alto. se a gente for para a lavanderia, para qualquer ambiente da casa, já tende a manter a excitação muito mais alta do que ficar completamente na cama e deitado. Ok? Essas dicas, por exemplo, essa aqui, a outra, de não tomar banho, porque você precisa deixar os hormônios que estimulam o sexo, que vão ser interpretados, que vão ser recebidos pela pessoa que estiver com você pelo nariz ou pela boca, que essas partículas vão entrar no nariz, pela boca e pelo nariz dessa pessoa e vai até uma área chamada sistema límbico, no centro das emoções e ali estimula o cérebro dela também. Se você lava isso no banho, você joga tudo para o ralo e você não deixa sobre a pele essas partículas que vão excitar a pessoa. Claro, não é depois de um dia de trabalho, chegou lá, estava completamente suado, talvez isso nem seja excitante, ok, mas se você naquele dia não teve o seu corpo com tanta interferência de cheiros externos, não trabalhou em tal local que de repente deixou um cheiro muito forte sobre o corpo, se você ficou mais de boa, não tente, tente, se puder, não tomar banho antes de uma relação sexual logo antes, minutos antes, porque isso vai eliminar as partículas químicas que vai deixar a pessoa com você excitada. Ok? Essas dicas todas estão nos nossos materiais. Nós temos dois materiais que eu indico para você se você um dia quiser, dos nossos e-books, que é cheio de dicas e segredos para aumentar a excitação da mulher, para deixá-la em uma excitação muito mais alta. E nós temos um outro material também, que é um material feito para as mulheres, que ensina, dá dicas e conta segredos de como manter quem estiver com ela, nesse caso, se a gente fala de uma relação heterossexual, os homens, num potencial de excitação muito mais alto. Então, se você quiser aprender dicas, segredos, como essas ou mais, conheça os nossos e-books. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo depois, de onde estão todos os nossos e-books. E se você quiser aprender como manter a excitação muito mais alta, inclusive fora da cama, e até com dicas para tentar manter mais alta até dentro da cama, mas essas dicas e todas as outras, conheça esses dois materiais que eu acabo de dizer, para deixar vocês ainda com uma excitação muito mais alta, desejando o sexo, com o desejo, com a excitação e com melhores orgasmos, inclusive. Eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês, tá? Depois é só acessar e pegar o que vocês desejarem aí. Ó, a Lucia aqui colocou, realmente, para mim, sexo fora da cama é muito mais excitante, por isso deixo a cama só para descansar, risos. Tá vendo? É mais um depoimento da Lucia aqui. E assim, acontecem com muitas mulheres e com muitos homens. Só que a gente sempre faz, como fez, do mesmo jeito e não vai se dando conta de algumas coisas do que está acontecendo. Quando a gente se dá conta disso, a gente tem a oportunidade de mudar. E podendo mudar, é a chance que a gente tem de fazer diferente e de aumentar o estímulo. Porque, lembrem, gente, gravem essa frase aqui antes de a gente caminhar para os finalmentos da live. Não há cérebro humano no mundo, não há cérebro humano no mundo que se mantenha excitado depois de mesmos estímulos dados repetidamente durante muito tempo. Então, um parque é bom, é bonito, mas esse mesmo parque dando a volta com a mesma bicicleta, em volta da mesma lagoa, a vida inteira, daqui a pouco esse parque deixa de ser estimulante. Não é que o parque mudou, é que o nosso cérebro se acostumou com aqueles estímulos. E uma vez que ele se acostuma com aqueles estímulos, eu não me excito mais com aquilo. Não agita mais o meu cérebro. O meu cérebro se acostuma com aquilo, ele vai deixando tudo menos estimulante. Então, dar a mesma volta no mesmo parque, com a mesma bicicleta, em volta da mesma lagoa, sempre nas mesmas horas, deixa de ser estimulante. E o parque continua bonito, continua lindo. Inverte, faz a volta, não vai de bicicleta, agora vai a pé, muda a hora, se ando cedo de manhã, agora vai à tarde, mudou a posição do sol, isso já joga o estímulo para cima. O parque volta a ser bonito. Entenderam? Assim é também com o sexo. O sexo na cama, do mesmo jeito, da mesma forma, durante anos. E mais, dormindo, as pessoas, sempre do mesmo lado da cama, se dorme do lado direito o homem, a mulher do lado esquerdo, ou vice-versa. Frequentemente, se mantém anos na mesma posição, daqui a pouco, a cama deixa de ser estimulante. Então, gente, se vocês desejarem, botem isso que eu acabei de falar aqui para vocês, em prática, já a partir de hoje, e vocês vão ver quanta coisa pode ainda melhorar. Com leves mudanças, pequenas mudanças, você vai jogando a sua excitação, o estímulo, os momentos de intimidade para cada vez melhor. Aproveitem as dicas, levem com vocês, tenham um excelente dia, e desejando, acessem os materiais que eu vou deixar o link aqui abaixo, o e-book que eu indico para você, você pode pegar e ler no seu celular, onde você quiser, que são materiais fantásticos, e dar dicas como essas que a gente acabou de passar aqui para vocês na live. Essas e tantas outras que são dicas que vão fazer diferença na sua vida. Tá ok? Gente, por hoje, ficamos por aqui, tenham um excelente dia, bons momentos, aproveite.